Olá galera, mobile, legenda, vou dar uma aceleradinha aqui pra ficar maneiro Eu tô ali de Zilong Falando com a galera Vamos pela selva, cara, que selva esconde a gente Só que eu me dei mal Quer dizer, no início eu não me dei mal, muito mal não Não fiz kill nenhum Sempre indo pela jungle Pelo menos uma coisa eu aprendi, né? Jungle esconde E tô carcando os inimigos tudo por trás Pega todo mundo por trás Primeiro Cinco contra um Cinco contra um Nossa, que coisa, cinco contra um A maioria não estava me ouvindo, não Ninguém ligou assim o som, não Mas tinha um rapaz que tava falando comigo Mas não é nesse jogo, não é no outro Cerquei você, colega Acercamos Não foi eu que matei Cara, hoje o mobile tava demais, cara Porra, fiquei boba Fiquei boba hoje Tentei enfrentar, né? Enquanto um enfrentava um, enfrentava outro Engraçado, se eu matei o Clint ali Se eu matei o Clint, eu não tô vendo aqui Ah, tá ali Matei quatro, cara É eu não, matei quatro porra nenhuma Deixa eu me achar aqui embaixo, que eu não tô me achando É isso mesmo Matei quatro Matei quatro, não morri nenhuma até o momento Essa parada Vamos, Laila, vamos Derrubar Olha lá, ó Negócio é isso aqui A jogada, cara É essa Derrubar as torres inimiga Não é fazer kill O pessoal tá fazendo muito kill Muito Pensando só fazer em kill Kill Ah, eu fiz trinta e dois Matei trinta e dois Mas porra, perdeu o jogo Qual graça que tem fazer trinta e dois kill E perder o jogo? Esse que eu não entendo E eu só pegando no meio E eu só pegando no meio Às vezes eu vou lá pro meio das torres lá E fico pegando os minion lá Não deixo ajudar eles Descomputo Olha lá, ó Estamos subindo, ó Estamos subindo, cara O negócio é isso aqui, ó É pegar o inimigo por trás Acabar com os minion no meio Não deixar os minion chegar Até eles Pra ajudar eles Teve um que descobriu, né? Minha façanha, né? Aí, me ferrei aqui, ó Eu pensei que Eu me ferrei nessa parte Aí, foi aí que eu morri a primeira, ó Foi aí que eu morri a primeira Pra você ver Eu conta três Impossível Chamei pra atacar o Lorde Conseguimos Conseguimos Mas, como a galera Tava boa Perdermos o Lorde Eu ale... Perdemos? Nem me lembro mais Vamos ver aqui, ó Ó, tá vendo? Eu dou tudo, cara Eu dou tudo Dou tudo no jogo, tá, galera? Dou tudo no jogo Ó, o nosso Lorde subindo, né? E eu falando pra galera Não sei se tinha alguém me ouvindo Segura o Lorde Aí Victory É isso aí No mobile É isso aí É isso aí